Olá, meu nome é Haroldo José Fogo, aluno de graduação em Engenharia Ambiental da Universidade Federal de São Carlos. Vou apresentar para vocês um estudo opinativo individual a respeito de um caso de poluição ambiental por resíduos sólidos. Bom, o caso, como vocês podem ver, é o seguinte. O Ministério Público move a ação contra a empresa Poluitec, acusando de ter esta depositado material lunar obtida na NASA de forma irregular no solo. O Ministério Público afirma que, apesar de não ter lei específica que diga configurar poluição o depósito de material lunar no solo, afirma que esta prática efetivamente polui o meio ambiente. Como o juiz deve julgar o processo? Deverá ou não condenar a empresa Poluitec? Numa consulta à legislação brasileira, observamos que existe a lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, referente ao assunto resíduos sólidos. A lei é uma norma jurídica e necessita de interpretação. É o que veremos a seguir. Deixando um pouco mais claro, a lei em questão institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Altera a lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e da outras providências. Em seu artigo 1º, a lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativa à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Já no parágrafo 1º, estão sujeitas à observância dessa lei as pessoas físicas ou jurídicas. Bom, aqui no caso, a Poluitec, responsável indiretamente pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvem ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. Ou seja, esse artigo 1º deu claramente o alcance dessa lei que envolve a empresa em questão. Falta a gente definir se realmente a ação da Poluitec é enquadrada pela legislação existente. Seguindo na análise da lei em questão, no artigo 13, está expresso que para os efeitos desta lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação. Quanto à origem, eles podem ser resíduos da construção civil, resíduos de mineração e outros itens a mais que podem ser consultados na legislação na íntegra. Ainda verificando a lei em questão, percebemos que não existe citação sobre resíduos lunares. E agora, é um impasse? Esta lei é realmente aplicável ao caso da Poluitec? Essa questão vamos analisar a seguir. Esta indagação nos remete a uma outra questão. Ou seja, há uma lacuna? Sim, há uma lacuna. Mas há uma lacuna no direito ou na lei? Numa das concepções aceitas, a lei pode ter lacunas, o direito não. Ou seja, sempre haverá um ordenamento jurídico, ainda que latente, no direito. O caminho para resolver este problema é a interpretação. E a interpretação tem várias classificações que veremos a seguir. Interpretação quanto à origem. Como a origem da interpretação será do próprio juiz, esta é denominada judicial, judiciária ou usual. Interpretação quanto aos processos ou métodos. A interpretação baseia-se na adaptação do sentido da lei às realidades e necessidades sociais. Portanto, sociológico. E quanto aos efeitos ou resultados, a interpretação, no caso, é declarativa, pois o legislador escreveu o que queria dizer. Ou seja, referiu-se também a resíduos de mineração sem discriminação destes. Ou seja, a norma jurídica é perfeitamente aplicável à Poluitec. A atividade através da qual se preenchem as lacunas verificadas na lei dá-se o nome de integração. E o preenchimento das lacunas faz-se através da analogia e dos princípios gerais do direito. Vocês se lembram que vimos há pouco que a lei em questão não trata de resíduos lunares, mas vimos também que trata de resíduos da construção civil, resíduos de mineração. Estamos mais propensos a classificar os resíduos lunares como resíduos de mineração, mas vamos fazer uma análise um pouco mais técnica para ver se procede este nosso raciocínio. Ou seja, no ponto de vista do juiz, trataria-se de uma analogia. Essas figuras podemos ver um esquema da crosta da Lua e uma foto, uma figura, de uma amostra de rocha lunar trazida pela Polo XV, que é constituída por anortosípto branco, que tem 4,5 milhões de anos, tão antiga quanto a Terra. Já há um indício de que os materiais que compõem o Sol lunar são similares, se não iguais, aos materiais que compõem a Terra. E fica definitivamente comprovado, através dessa tabela de composição do Sol lunar, onde percebemos que os elementos químicos que compõem a crosta da Lua são os mesmos da Terra. Então, a analogia está correta. O material que foi depositado pela Poluitec é o material, é resíduo sólido que pode ser encontrado na Terra também, ou seja, análogo ao que existe na Terra. Continuando na lei, no título 4, Disposições Transitórias e Finais, artigo 51, está expresso que, sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de culpa, reparar os danos causados, a ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importe inobservância aos preceitos desta lei ou de seu regulamento, sujeita os infratores às sanções previstas em lei, em especial as fixadas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências, e em seu regulamento. Ou seja, a atividade da Poluitec é nociva ao meio ambiente e está sujeita às penas da lei. Como resultado, ou seja, o juiz tem todos os elementos necessários para condenar a Poluitec. Bom, era isso. Espero que tenham gostado. Agradeço a oportunidade. Um abraço. Agradeço a oportunidade.